Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esquece de avaliar o vídeo e me segue para maiores informações. Últimas informações em relação ao caso da menina Vitória Lohane, que desapareceu encharqueada no interior de São Paulo após sair à noite para comprar um lanche. Já se passou mais de uma semana do desaparecimento da Vitória. Ontem completou sete dias desde o desaparecimento dela e até o momento a família ainda não encontrou. A Vitória não sabe o que pode ter acontecido com essa adolescente de apenas 14 anos. E lembrando uma informação que quem está acompanhando o caso já sabe, que alguns meses atrás uma menina também de nome Yasmin Oliveira da mesma região desapareceu no mesmo trajeto em que a Vitória estava fazendo. Mas o que mudou durante as investigações é o fato de que a polícia descobriu que na realidade Vitória mudou o trajeto naquela noite. Ela iria comprar um lanche e voltar para casa. Foi isso que ela disse para a mãe. Mas ela teria passado em uma adega que fica na região e inclusive seria de parentes da Vitória. A própria dona dessa adega, ela em entrevista disse que a Vitória é prima da filha dela. Ela não sei se ela é parente do pai ou da mãe da Vitória, mas tem algum parentesco. Ela não deixou claro por parte de qual ela seria parente, se é por parte da mãe, do pai, qual seria o parentesco, se ela ou o marido. Mas ela disse que a filha dela tem 18 anos, mora também ali na casa onde funciona a adega. E então a Vitória teria ido naquele dia ali que às vezes ela ia mesmo conversar com a filha dessa mulher que também é prima da Vitória. Inclusive o próprio marido aí da dona da adega, da proprietária dessa adega, ele teria visto também a Vitória no local. E outras testemunhas que foram ouvidas já na delegacia também teriam visto a Vitória e o motoqueiro que falou com ela naquela noite na adega. Então é mais uma situação que liga o motoqueiro ao desaparecimento da menina Vitória Lohane. E talvez o motoqueiro, será que tem envolvimento realmente nesse caso? E será que ele tem envolvimento também no caso da Yasmin? São respostas agora que a polícia busca esclarecer. Já que muitas pessoas, inclusive eu também acredito nessa linha, se desvendar um caso, vai desvendar os dois. As meninas são muito parecidas, desapareceram na mesma região e eu acredito que sim. Quem está por trás de um dos desaparecimentos está por trás do outro. Então, se achar quem fez isso com a Vitória, quem sumiu com a Vitória, também irão achar o responsável pelo desaparecimento da Yasmin Oliveira. Alguns meses atrás, em agosto, no ano passado, ela teria saído de casa à noite e também não retornou mais. Ela teria ido até a lanchonete onde, na época, o companheiro dela trabalhava, o namorado dela trabalhava. Então, ela retornando para casa, teria desaparecido. A irmã dela chegou a passar por ela nesse trajeto, mas não parou. A irmã dela estava de moto, não parou porque achou que estava tudo bem. As duas tinham contato ali diariamente por ligação. Então, ela não parou para conversar com a Yasmin e, depois disso, a Yasmin não foi mais vista. São dois casos repletos de mistérios em uma região tranquila, ali um ambiente pacato. Não acontecia coisas desse tipo antes da Yasmin desaparecer. A Yasmin desapareceu primeiro, em agosto do ano passado e, agora, também, a Vitória simplesmente sumiu. A família já está muito angustiada, não sabe o que, de fato, aconteceu com a Vitória. A família da Yasmin também não é diferente. Já se passaram muitos meses desde o sumiço da Yasmin e ainda eles não obtiveram nenhuma resposta. Então, é muito importante que você já compartilhe esse vídeo, porque se trata aí de dois desaparecimentos e alguém pode ter visto essas jovens em algum local. Eu vou deixar a seguir aqui o áudio, então, da proprietária desse local onde a Vitória esteve na noite do último domingo, essa adega, que também fica ali pela região. E é uma informação muito importante, uma informação que pode mudar os rumos da investigação. A Vitória, ela não teria ido à lanchonete e teria ido, então, para essa adega, que também fica próximo da lanchonete e pertence a parentes dela. Não esquece de deixar a sua avaliação no vídeo, seu comentário e, como eu disse, compartilhe com alguém. A Vitória passou por aqui? Passou. Ela veio, ficou aqui um pouco, aí ela saiu. Depois, ela retornou em volta de umas 10 e meia. Ela veio, porque tem minha filha de 19 anos, né, que são prima. Aí, ela vem aqui, de vez em quando ela aparece aqui. Finalizando o vídeo por aqui, muito obrigado se você assistiu até o fim. E não esquece de compartilhar com alguém e de deixar também o comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima.